Muito bem, estamos aqui no Estúdio Aulas. Para quem não me conhece ainda, é o professor Emerson Caetano. Estamos fazendo esse gravado ao vivo aqui para vocês. E eu já queria começar dizendo o seguinte. A equipe do Estúdio Aulas, no dia 13 de julho, vai realizar um mega evento lá no plenário da LBV aqui em Brasília. O mega evento é voltado para um treinamento para a Polícia Civil do Distrito Federal. Serão vários professores renomados aqui da nossa equipe. Acho que o mais fraco aí sou eu, mas vamos assim mesmo, vamos que dá. A gente vai colocar, a ideia é colocar todo mundo que está se dedicando ou que está voltado para a preparação para esse concurso da Polícia Civil do DF numa vibe de preparação. Lá estarão professores que vão passar dicas e estratégias de todas as disciplinas que vão cobrar no concurso, organização de estudos, plano de estudos e outras surpresas que vocês verão lá no dia. Esse evento, como eu disse, é no dia 13 de julho. Ele vai começar às 8 da manhã e termina às 21 horas. É um evento dinâmico, cada professor vai ter uma participação específica. Os eventos anteriores foram sucesso. Eu já te adianto de mão, não é papo de vendedor, até porque não é essa a minha função. Os convites são vendidos muito rapidamente, se esgotam muito rapidamente. Falando do convite, essa camisa que eu estou vestindo aqui, essa é a camisa convite. Você vai adquirir o seu ingresso, a sua participação e vai adquirir junto essa camisa, que é a camisa do evento. Olha só, você que vai participar lá do evento, você vai ter acesso, você vai matricular e participar do evento, vai ter acesso a material diferenciado escrito, planos de estudo e preparação, vai ter um simulado cronometrado para fazer um teste muito similar ao que é o dia da prova, com questões inéditas que a gente vai preparar. Vai ter um telão de LED imenso. Você pode estar sentado lá do outro lado do plano piloto. Você vai enxergar o telão legível, visível, não é data show, é um telão de LED imenso que vai estar lá para você acompanhar. Então, por mais que esteja lotado o evento, sonorização de primeira qualidade, ambiente climatizado, todo o suporte e apoio lá no dia, um evento realmente diferenciado, para você que quer começar de pé direito neste evento. Uma outra coisa, a gente vai ter os simulados inéditos e a participação, claro, dos professores renomados, incluindo até os fracotes como eu, que estaremos lá para comentar, dar dicas e resolver esse simulado com vocês. É o seguinte, o que eu preciso dizer para vocês? Até amanhã, se encerra, já deve estar até se esgotando, a venda do primeiro lote dos convites ou dos ingressos, que é essa camiseta que está no valor de R$70. Hoje, até amanhã, vai se encerrar. Aí amanhã entra o segundo lote. Se você fizer a sua reserva hoje, R$70 para participar desse evento, lembra que é um evento que começa às 8 da manhã, vai até às 21 horas, tem toda uma estrutura lá para te ter o apoio necessário. Já no segundo lote, que é a partir de amanhã, aí já passa para R$90, tem um aumento. Ah, mas está muito caro, senhor. Cara, não reclama. Tu vai para um cinema, o cinema já é R$40, R$30, já é caríssimo, mesmo carteira de estudante. Lá é um evento de mais de 12 horas. Serão 13 horas de evento com vários professores, uma equipe muito bacana que vai estar lá te dando esse apoio. Beleza? Primeiro lote se encerra hoje, não, se encerra amanhã, ao valor de R$70, a camisa de ingresso é essa aqui. E a partir de amanhã, já é o segundo lote, também se esgota rápido, depois vem o terceiro lote com o valor mais caro. Reserve logo a sua participação, porque existe um número limitado de vagas e se esgota. Eu quero chamar para você ter mais noção de como vai ser, eu quero chamar o vídeo aí de divulgação do evento, e daqui a pouco eu volto. Chama aí, vem aí o vídeo de divulgação. O pessoal do Instagram... O pessoal do Instagram... Bom, estamos de volta. Antes de retomar mais alguns detalhes do curso, eu queria abordar com vocês o seguinte. Vai comigo na tela, está aí. O professor Mons Caetano é o meu nome. Aqui estão as minhas redes sociais. Anotem aí. Faça, vou te dar um tempo para você anotar aí. Tira aquela foto bacana ou anotem aí. O Instagram está aqui, o Facebook está aqui. Já acessa lá. Está aí bacana. Beleza. Segue. Eu queria fazer com vocês aqui só uma amostrazinha do que vocês podem enfrentar lá no dia da prova de algumas questões. São questões padrões, muito repetidas aí na banca CESP. Olha essa questão aqui, que bacana. Que é a nossa questão número 1 aqui da aula. Julga o item subsequente relativo a controle da administração pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade administrativa. Olha, normalmente, quando o CESP coloca o enunciado, falando de tudo, ou seja, o A, o Má, o Luá, em outras palavras, princípios, poderes, atos, normalmente, o que vai acontecer? Ele vai colocar um item, atrelado a esse enunciado, um item sobre cada tópico. Ou não necessariamente. Mas o que é importante? Quando você pega esse tipo de enunciado, não se impressione. Fala, nossa, improbidade, vai ser o satanás esses itens aí abaixo. Não necessariamente. Ele só fez um enunciado muito abrangente, dizendo, eu posso tratar de uma questão, ou de um item, ou vários itens, de forma isolada sobre um tópico, ou, que é muito comum no CESP, de forma multidisciplinar. Ele trata, no mesmo item, improbidade com uma revogação, anulação de ato. Então, ele mescla dois conteúdos. O enunciado permite isso? Permite isso, e é por isso que ele faz esse tipo de enunciado abrangente. Mas vamos para o item. O item diz assim, olha. O item a ser julgado como certo ou errado. Conforme o regime jurídico-administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, beleza, a administração pública, é vedado ter privilégio não concedido aos particulares. Está errado, gente. Olha só. A supremacia do interesse público, que é um dos princípios basilares do regime jurídico-administrativo, confere à administração várias prerrogativas. Várias prerrogativas que os particulares não possuem nas relações entre si e não possuem nas relações do particular com a administração pública. Então, quando ele diz que existe supremacia do interesse público, porém, não tem privilégio, não pode gozar de privilégio, isso está errado. Isso está errado. Bacana? Beleza. Gente, quando você vai estudar para a prova de concurso, o que é que você faz? Você tem que, de alguma forma, enxugar o conteúdo e associar. Se só eu me preparando para isso, o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer um esqueminha, nem que seja num rascunho, mas eu ia colocar regime jurídico-administrativo, RJA. Esse regime jurídico-administrativo, a gente ia ver lá em qualquer material, qualquer conteúdo, qualquer aula, na minha própria aula ia estar assim, eu ia colocar a supremacia e eu ia colocar o princípio da indisponibilidade. A supremacia garante privilégios ou prerrogativas a quem? A administração. E a indisponibilidade limita a liberdade de atuação da administração. Ela não pode fazer o que bem entender. Então, vejam, que você vai pegar a aula, estudar o conteúdo, mas você vai ter um resumo em que você vai associar algumas poucas expressões. Então, a gente associou ao regime jurídico-administrativo a supremacia do interesse público, a indisponibilidade, a gente associou à supremacia privilégios e prerrogativas e associou à indisponibilidade os limites da atuação e a gente pode associar também os demais princípios. Olha, numa revisão de véspera, se você bate o olho, lê isso aqui e lembra, quando você fosse ler a questão, olha o que ele ia falar. Conforme o regime jurídico-administrativo, apesar de assegurar da supremacia, até aí está correto, a administração pública é vedada o ter privilégio. Não, ao contrário. Então, nessa hora, com essa mínima revisão, coisa de três linhas lá num rascunho, você já teria condições de ter relembrado essa matéria já na véspera da prova. Daí a importância de você aplicar certas técnicas de resumir, de esquematizar o conteúdo para que você possa fazer aquela revisão na reta final, nos últimos dias, nas últimas horas ou até mesmo nas últimas semanas, a depender do tempo que você tem disponível. Bacana? Beleza. Olha, vamos para a segunda questão aqui? Vamos apagar aqui um pouco para vocês terem uma ideia também. Então, tudo isso aqui é demonstração do que é preciso fazer para que você possa enfrentar lá a questão de prova. Na questão número dois, trouxe uma segunda questão aqui que fala o seguinte, quanto às transformações contemporâneas, atuais, contemporâneas, atuais, do direito administrativo, julgue o item subsequente. Então, que transformações são essas? aí vem o item para ser julgado. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Está correto. O movimento da constitucionalização dos demais ramos de direito, direito administrativo, direito civil, direito empresarial. O que é, na verdade? É você fazer uma releitura, uma reinterpretação dos institutos de cada ramo do direito e dando a esses institutos um significado que melhor atenda aos preceitos, princípios e garantias condicionais. tanto é assim que no direito administrativo a legalidade deu lugar ou vem dando lugar a algo mais amplo que é o princípio da juridicidade. E a juridicidade significa observância das leis e observância dos princípios e direitos fundamentais. de maneira que a atuação da administração pública tem que ser uma atuação em consonância. Os atos e procedimentos da administração passam a ter de observar consonância com a juridicidade, ou seja, observar as leis e os demais princípios. Qual é o efeito prático disso? uma limitação, uma restrição à discricionalidade da administração pública. E isso aí é um efeito da constitucionalização do direito administrativo. O fenômeno da constitucionalização dos novos ramos do direito administrativo. E essa constitucionalização do direito administrativo e dos outros ramos é uma decorrência do chamado neoconstitucionalismo. Que é essa preponderância dos princípios constitucionais na releitura dos institutos dos vários ramos do direito. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Então, esse tipo de estruturação lógica da matéria, de análise dos temas, contextualizado nas questões, dando dicas de esquematização, de como você vai fazer para relembrar isso, de como você associar uma terminologia a outra, de como você vai fazer um mapa mental, um esquema simples ali, tudo isso eu e toda a equipe do Estúdio Aulas estaremos lá no dia 7, mais uma vez, dia 7, dia 7 não, dia 13 do 7, 13 de julho, no dia do treinamento para a PCDF. Vai ser um evento que vai durar, vai ter uma duração de 13 horas, começa às 8 da manhã, vai até às 21 horas, com os professores e aí toda a equipe se revezando, de forma que não fique estafante, vai te dar uma energia. Qual é o grande barato de evento como esse? É você entrar nessa vibe para que aconteça o seguinte, você não tem que esperar ter energia, ânimo para entrar em movimento, ao contrário, você tem que se movimentar, se dirigir a um evento como esse, fazer a sua interação lá com os colegas, com a equipe de professores, então você entrar nessa movimentação para isso gerar energia em você e aí você ter ânimo de meter as caras e vencer o conteúdo, vencer o desafio das disciplinas de cada uma das disciplinas do conteúdo e poder passar na prova. Então, para você que está interessado e eu acho que vale muito a pena, vale a pena também para você que está começando os estudos agora e quer saber em que vibe, em que onda, em que ritmo de preparação, em que estrutura de preparação, quem já está há algum tempo nessa luta, nessa preparação, que já está para disputar carreiras muito boas como essa da Polícia Civil, você que está começando agora, você devia ir lá e começar pela participação nesse evento. Você vai ter a perspectiva dos professores, da equipe renomada de professores, você vai ter a perspectiva do seu colega, de quem já, às vezes, está aprovado em algum concurso, de quem está num ritmo de preparação muito bom, para você saber onde você está, se localizar e partir para esse mesmo caminho. E você que já está se preparando, você vai ter essa exata noção da perspectiva de quem está preparando como você, está enfrentando os mesmos desafios, está tendo as mesmas dificuldades, mas está perseverando para poder vencer essa luta, lembrando que esse concurso tem um número como nunca antes de vagas e que vale a pena você se dedicar para isso. Então, muito bem, olha, primeiro lote de ingresso que dá direito a uma camisa como essa aqui, primeiro lote vai ser vendido só até amanhã, amanhã se encerra a venda do primeiro lote e está ao custo de investimento de R$70,00. A partir de amanhã já entra o segundo lote R$90,00. Vale a pena você participar, é um diferencial, vai te dar mais ânimo, vai te dar uma nova perspectiva e vai te colocar em contato com outros que muito possivelmente serão seus colegas lá no curso de formação. Não perca essa oportunidade, a minha vaga já está garantida, está aqui a minha camisa, já até comprei o meu, vou pagar com aula, que eu vou te dar lá e algumas técnicas, mas eu espero você lá também, não só eu como toda a equipe dos professores lá. Muito bem, vamos retomar aqui mais um detalhe que a gente vai pegar. Olha só, na nossa terceira questão, o enunciado do SESP disse o seguinte, tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir a respeito de conceitos, princípios, classificações do direito administrativo. Mais uma vez, os enunciados do SESP, nas questões de certo ou errado, eles trazem sempre essa ideia da multidisciplinaridade, de maneira que eles podem tratar vários itens, cada um de um tema, ou o mesmo item abordando mais de um tema, por exemplo, princípios e conceitos. Bacana? não tem problema nisso. E aí vem o item para ser julgado. O que diz o item? O conceito de administração pública em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo poder executivo. Olha só, eu não sei porquê, mas isso acontece. Acontece o quê? Os examinadores de todas as bancas, eles sofrem de um fetiche praticamente sexual acerca do conceito de administração. O SESP é tarado nisso. E ele fala, a administração pode ser concentuado em sentido subjetivo e o sentido subjetivo é sinônimo de orgânico ou formal. E também no sentido objetivo material ou funcional. Então vamos lá comigo. O pessoal do Instagram está aí também. No direito, não só no direito administrativo, mas no direito como um todo, é muito comum ele falar em sentido subjetivo. Aí tem uma concepção. Em sentido objetivo. Aí você tem responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, administração em sentido objetivo, subjetivo, administração em sentido subjetivo, ato administrativo em sentido subjetivo, ato administrativo em sentido objetivo. Como de uma vez por todas você vai entender isso e resolver. Quando ele falar sentido subjetivo, isso é sinônimo de sentido orgânico ou formal. E nesse sentido, o conceito será focado no quem? Em outras palavras, o conceito será focado no sujeito, em quem faz, em quem realiza. Agora, se falar em sentido objetivo, que é sinônimo de material, que é sinônimo de funcional, o conceito será focado no o que? Dessa maneira, como é que funciona? Dessa maneira, a administração em sentido subjetivo diz respeito ao quem? A administração em sentido subjetivo são os órgãos, os agentes, as entidades, as pessoas jurídicas que desempenham as funções administrativas. É o quem? É o conceito voltado para quem realiza. agora, a administração pública em sentido objetivo, também chamado formal ou material, diz respeito ao que? São as atividades e serviços públicos típicos de Estado que são desempenhados pelo poder público. Aí o foco está na atividade, nos poderes, na ação, nos atos. Tranquilo em relação a isso? Quando a gente volta na nossa questão diz, o conceito de administração pública em seu sentido orgânico é o que? É o subjetivo, é o quem? E no sentido orgânico, designa a própria função? Não. A própria função é o sentido objetivo ou material, não é orgânico. a própria função é sentido objetivo ou material. Por isso, o item está errado. Essa é uma das questões em que eu apostaria para o concurso da PCDF no SES. por quê? Porque a frequência com que esse tema, conceito subjetivo, conceito objetivo da administração, aparece em prova do SES, é muito alta. Então, é uma coisa que você precisa saber, como nós mostramos aqui, para se resguardar, se proteger de uma eventual questão como essa, você não pode errar. Por quê? Porque a probabilidade dela aparecer é muito alta. Muito alta. Muito bem. questão número 4 aqui, só para vocês terem essa perspectiva, esse panorama do que é a disciplina Direito Administrativo e isso vai acontecer com as outras disciplinas, a equipe lá no dia do evento vai fazer comentários desse tipo para te orientar para os caminhos mais corretos do que é mais relevante e altamente provável de ser cobrado nessa prova. porque você não acertar um tópico que tinha baixíssima probabilidade de ser cobrado, até tudo bem, mas diante de ser avisado de um tópico de alta probabilidade de ser cobrado na prova, você não se preparar, não se resguardar para enfrentar isso, aí ocorreu uma deficiência, uma falha de preparação, uma falha de revisão na última hora. E é contra isso que o nosso evento quer combater, é contra isso que o nosso evento vai se insurgir e vai fazer com que você também desperte para essa perspectiva, você não pode estar despreparado para os tópicos de todas as disciplinas, para os tópicos que são altamente prováveis de serem cobrados na prova. Você até pode não acertar um tópico que tinha baixa probabilidade de ser cobrado, mas errar um tópico com alta probabilidade, com alta frequência em provas daquela banca, aí é uma falha de preparação e uma falha de revisão na reta final. Quatro, julga o item seguinte acerca do direito administrativo e da prática de atos administrativos. E aí vem o item. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Está correto? Correto. Olha, vamos detalhar esse item. Quando ele fala que o direito administrativo é um conjunto é o conjunto de normas jurídicas de direito público, conjunto de normas jurídicas de direito público, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que são normas que garantem um interesse coletivo. são normas que garantem o interesse coletivo. Bacana? E além disso, ele diz que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais. Ou seja, ele fez um foco no sentido objetivo, que é no o quê? E não tem problema, o item fica correto. Galera, aqui comigo, mais uma vez, quando você já inicia sua preparação com uma noção clara, com uma noção clara em cada disciplina que vai ser cobrada nesse concurso, com uma noção clara do que é altamente provável e do que você precisa fazer em relação a esse altamente provável. Primeiro, a primeira etapa desse período de preparação a etapa de revisão e incluindo nesse meio as etapas de resolução de questões. Sempre com foco em estar preparado para jamais errar o que é altamente provável cair na prova e ainda se preparar para eventuais questões com baixa probabilidade, mas que você esteja preparado também. Mas o fundamental é não errar aquilo que tem uma frequência de 70%, 80% de repetição nas questões daquela banca. E foi justamente nessa perspectiva que a equipe aqui do Estúdio Aulas selecionou a melhor equipe de professores, com exceção desse que vos fala que vai estar lá também presente, mas vou me esforçar, vamos ver o que a gente pode fazer. Para quê? Para no dia 13 de julho, 13 do mês 7, a gente fazer o dia de treinamento para a Polícia Civil. Serão nada mais, nada menos do que 13 horas de atividades. Começa às 8 da manhã e vai terminar às 21 horas. A minha perspectiva pessoal sobre um evento desse, qual é? Você não tem que aguardar energia e disposição para entrar em movimento. você entra em movimento. Já viu que quando você está assim meio desanimado, aí você começa a fazer uma ginástica, começa a dar uma pedalada, vai para a academia, num determinado momento você começa a ter mais energia, mais disposição. Você deu aquela movimentada? É isso, é essa a minha perspectiva. Um evento como esse, muito mais do que o conteúdo teórico e de estratégia, que já vai ser primoroso, porque eu vejo a dedicação de cada um aqui em preparar o melhor para entregar o melhor para você lá. Eu estou vendo a equipe trabalhar aqui. Mais importante que isso é que você comece a se movimentar para gerar energia e se colocar ainda mais em movimento. Que movimento? O movimento direcionado de quem sabe o que fazer, como fazer e para que propósito fazer, que é a sua aprovação. então, no dia 13 do sete, o dia do treinamento para a Polícia Civil. Você vai receber por e-mail, ao fazer a sua inscrição, todos os detalhes, materiais, dicas, tudo bem detalhado para você ter o máximo aproveitamento nesse dia. Nesse dia, nós teremos teste com simulados inéditos, cronometrados, para você se sentir no momento da prova. Para você sentir a vibe do concorrente. Tem um que termina primeiro, um que termina antes, um que está com dificuldade de uma questão, você olha para o lado, essa sensação. Esse movimento vai te gerar energia e vai te dar mais movimento direcionado e sabendo o que fazer, como fazer e por que está fazendo até o dia da sua inscrição no curso de formação. Nós da equipe do Estúdio Aulas estaremos lá aguardando você com os melhores professores e mais. Hoje e amanhã, amanhã se encerra o primeiro lote, o seu ingresso nesse evento ao custo de R$70 e vai te dar direito a essa camiseta muito bacana, tecido bacana, coisa fina mesmo. Para você já entrar nessa vibe e volta a dizer por que participar de um evento desse? Para você ter uma exata percepção de quem tem experiência de preparar alunos para concurso, de quem tem experiência no mundo de concurso, que é o seu colega que vai estar lá e você saber que você entrou numa vibe, você vai levar os seus amigos, seus colegas, pessoas que você não conhece, vai conhecer lá e você falar estamos todos com um propósito, todos voltados para uma perspectiva e vamos conquistar essa vaga. vamos lado a lado dar ânimo para puxar essa vaga para você. Tudo bem? A partir de amanhã já começa, já vai ser, a partir de depois de amanhã já vai ser o segundo lote, o segundo lote já vem ao custo de R$90, então aproveite para fazer logo a sua inscrição, você já vai receber por e-mail. A nossa equipe estará a semana toda disponível para te atender online, para tirar todas as demais dúvidas e eu te digo uma coisa, vale a pena você já começar uma coisa grande, começa acreditando, a primeira perspectiva é acredita, vai lá, faça esse investimento em você e perceba o quanto você pode redirecionar a sua preparação, o quanto de energia você vai receber dos seus próprios colegas e concorrentes para você saber eu também posso, se eu continuar esse movimento com essa energia que conquistamos aqui no dia do evento e seguir nesse caminho sabendo como fazer, o que fazer e por que estamos fazendo isso, a sua inscrição no curso de formação da PCDF não vai tardar e nós queremos estar ao seu lado no mínimo nesse dia da inscrição lá no curso de formação e no seu churrasco de posse. então mais uma vez a gente demonstrou aqui alguns detalhes do que vai ser o grande dia do evento do que a maioria dos professores vem preparando de estratégia de demonstração de abordagem em cada questão cada disciplina a forma de você esquematizar você preparar a sua reta final a esquematização ao longo do estudo para a sua reta final a última semana vai fazer toda a diferença então nós do Estúdio Aulas aguardamos você dia 13 leve o máximo de seus amigos vão todos para esse movimento que vai alterar a perspectiva de preparação para esse concurso não percam também nessa semana os outros professores que farão aqui a sua demonstração do que vai ser esse grande evento lá no dia 13 contamos com você a sua reta final Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri